Olá você seja muito bem-vindo eu sou Rodrigo Chiosini e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo duas coisas que o pessoal pediu muito para mim uma coisa que vocês já podem estar vendo aqui é na lateral direita da tela aqui a gente tem um mouse virtual esse mouse virtual ele reproduz todos os cliques e movimentos que eu faço com o mouse e aqui na parte inferior do vídeo a gente também tem um teclado virtual que reproduz todas as teclas que eu aperto no teclado se eu apertar o enter ele aperta se eu apertar ctrl n ele mostra ali no teclado isso ajuda muito o pessoal que está começando porque muitas vezes eu usava um atalho do teclado e quem está começando ficava perdido não conseguia acompanhar o tutorial beleza então estou trazendo aqui essa novidade para o canal todos os vídeos a partir de agora vai ter o mouse e o teclado virtual aqui para estar auxiliando vocês e a segunda dica que todo mundo me pedia é como está alterando a cor dos ícones aqui do solidworks a partir da versão 2016 ele adotou essa cor azul e cinza aqui mas as versões anteriores tinha aquele tom de verde e amarelo que tem bastante gente que gosta e para estar voltando naquelas cores é bem simples basta eu clicar aqui ó na engrenagem opções aqui no menu opções do sistema eu escolho cores e aqui cor do ícone eu tenho a cor padrão que é essa azul e cinza ou eu posso escolher a cor clássico e clicar em ok que ele volta para aquela cor antiga do solidworks tem bastante gente que gosta ainda que em opções na guia opções do sistema cores eu posso estar mudando o plano de fundo eu posso ir desde o mais mais clarinho que é esse até o mais escuro e é esse daqui aí você pode ir fazendo as combinações e ver como que fica aí da cor do ícone com a cor do plano de fundo que eu mais gosto essa cor padrão com o tema claro eu acho que fica mais leve então é isso aí pessoal escreve aqui embaixo para mim nos comentários o que vocês acharam do teclado e do mouse virtual se vai ajudar se vai atrapalhar não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pois agora a gente vai estar trazendo muita novidade aí muito obrigado pela sua atenção e aqui no final eu separei um outro vídeo especialmente para você